Quem crê nisso, diga, ô glória! Meu irmão, hoje é a tarde do seu milagre acontecer. Quem crê nisso, diga, ô glória! O Espírito Santo de Deus já chegou pra operar na minha e na sua vida. E Ele está operando com o poder. Quem crê nisso, diga, glória a Deus. Vamos aplaudir esse Deus bem forte. Joga a mãozinha lá em cima, bem bonito. Ei! O Espírito Santo de Deus está passando no meio de nós. Operando o milagre, meu irmão. Canta aí, vai! Já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou, vai! Já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou. O Espírito Santo já chegou. Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés. Sinto em minha alma e todo o meu ser. Sinto em minhas mãos, sinto em meus pés. Sinto em minha alma e todo o meu ser. Aquele! Aquele que caminhou. Sobe a sua paz. Aquele que caminhou. Sobe a sua paz. Ele está... Dá um pulinho, dá um pulinho! Está ao meu lado. Está como um raio. Fala com o irmão que está perto de você. Diga, irmão, você está fraco porque almoçou, irmão. Fala, irmão, vamos na força de Deus, hein? Quem vai na força de Deus, diga, ó, glória! Diga, o poder de Deus já me alcançou. Fala com o irmão se já alcançou você, irmão. Vamos fazer bonito, vai! Vamos fazer bonito pra Jesus. Então vai comigo. Aquele que caminhou. Sobe a sua paz. Aquele que caminhou. Sobe a sua paz. Aquele que caminhou. Sobe a sua paz. Vai, quero ver! Ele é sá. E sá. Aí! Ele é sá. E sá. Como um raio Caindo sobre mim Como um raio Vai! Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima Me queima Me queima Me queima, me queima Me queima Deixa queimar aí, irmão Me queima Joga a mãozinha bem bonito, vai É tarde de celebração do poder de Deus Vai! Já chegou, já chegou Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou Espírito Santo já chegou, vai! Já chegou, já chegou Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou Espírito Santo já Eu sinto! Sinto em minhas mãos Sinto em meus pés, sinto em minha alma Sinto em minhas mãos Sinto em minha alma Vai! Aquele que caminhou Sobre as águas Aquele que caminhou Sobre as águas Ele está E está Ele está E está Como um raio Caindo sobre mim Como um raio Vai! Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima Me queima, te queima, te queima Se queima, se queima, se queima Como um raio Vamos aplaudir a Jesus Ele queima toda maldição Está queimando sobre a tua vida Você crê? Levanta suas mãos Diga Jesus, eu creio